Senhoras e senhores, quarto episódio da nossa série de Dragon Ball Z Kakarot Esse é calma, Gohan, já vai começar esse RPG do Dragon Ball Se você não viu os outros vídeos, o link da playlist tá no topo da descrição Porque sim, é o primeiro Patflix de 2020, eu tô muito empolgado, então sem mais delongas, vamos pra gameplay Estamos aqui com o Gohan, pra quem não viu o último episódio, estamos naquele momento do treinamento intensivo de sobrevivência Com o Piccolo, e aí o nosso objetivo agora é procurar por comida na área, então eu imagino que seja isso aqui, ó Erva Mas isso aí que eu conheço dá fome Não mata a fome Depende, às vezes também é remédio, né, erva Mas as ervinhas são medicinais Bom, enfim, aqui é o nosso objetivo Tem um poço vermelho Coitadinho do Gohan Coitadinho do Gohan E aí 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 o super ataque mancaço capa e manca manca o sapo do piccolo está disponível avançando história programas você precisa acessar os super ataques, adquirindo os na história ou em campo de treinamento, você precisa defini-los em sua paleta de super ataque para usá-los, ok. Ô louco! Peguei esse aqui. Ai! Deixa eu ver. Ah, eu não equipei, né? Caraca! Eu tenho que equipar o ataque, ele falou. Vamos ver. Orbs temporais são orbs especiais que, quando coletados, fazem vários orbs aparecerem por um tempo. Alguns raros também aparecerão, então utilize a ação de rolar ou impulsionar durante o voo para coletá-los o mais rápido possível. Tá, mas o que eu queria, na verdade, era ver a minha roleta de ataques. Árvore de habilidade. Ah, não. Paleta de super ataques aqui. Ó, tem uma árvore também que eu preciso fuçar depois com mais calma. Mas aqui eu posso colocar o mankako sapo... Mankako... Mankako... Mankako sapo. Mankako sapo. E vambora. Será que deu um? Eita! Rapaz, tem coisa para fazer por aqui, hein? Nossa cenoura! Vambora. A música. Caraca, muito boa a televisão do jogo, sério. Isso aqui é uma missão principal, né, by the way. Ai! 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 Tchau! Porra. Tchau, tchau, tchau! Ó! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa! O ataque é forte, véi. Boa. Pegamos uns orbizinhos. Dove ter essas luteias que irá por todo canto. Ah, isso aqui é importante, hein, mano Ah, tá aqui, ó Ah, isso aqui em cima Vamos descer a porrada nos robôzinhos Ah, deixa eu pensar, talvez daqui eu consiga mandar uma Hum, não Ai Tranquilo Por enquanto, tranquilo, tô apanhando um pouco demais Eu tô com medo de chegar numa briga importante Eu tô machucado, tá ligado? Mas tudo bem Ali o próximo Eu vou começar já tentando finalizar um deles assim Nossa Engraçado, pior que não machucou muito não, né Pera Ah, não tem É tranquilo, as lutas são fáceis aqui, né Mas é que eu não sei até onde ele vai ficar levando isso, né Com sorte de jogar ele aos lupos, deixa ele mais durar Gente, que treinamento terrível Tá, eu só quero ver o que é aquilo ali Ah, inclusive era aqui que ele tava, não era Boa Ah, medalha, velho Caraca, isso é importante Vamos aí Mano, é muito da hora voar pelo mundo, sério Sério A jogabilidade eu ainda tenho que aprender um pouco melhor, mas é muito gostoso Ah, vai quebrar o galho, vocês viram? Colete maçãs para o Gohan, beleza Beleza Cadê? Cadê? Beleza Ele quer maçãs verdes, mais especificamente, né Boa Pronto Entreguei as maçãs dele, quebrei o galho Ele vai acordar como? Com as maçãzinhas Enquanto o Goku cruza o caminho da serpente A outra esperança do mundo é esse ficar mais forte, né Então é isso A gente tem que ficar mais forte com o Gohan E com os caras aí para receber Porque o Goku vai voltar Mas vai demorar E com as maçãs E com as maçãs E com as maçãs E com as maçãs Ah, não é verdade? Si! Si! Quanto de vida? 2200, não é muito não Ai, ai Nossa, tomei duas aqui, meu amigo Errei bem Boa, agora eu acertei em cheio, hein, velho Ah, vambora, velho Podia ser pior, podia ser muito pior Ah, vambora Toんでもない破壊力 da Co,これでは,サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ 月が深淵を描くときこそな 我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか そうか,満月だ Ah O que é isso? 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 Deslizando, deslizando. Ele eslizou e foi embora. Entre o meu Kami Samai, tava falando. Ô, louco, o pau vai comer aqui com o Coririnho, velho. Vambora. Ai, tomei. Nossa, moleque, encaixei, hein? Nossa! Aprendi um combo brabo aqui, hein? Pera, ó. Caraca, acabou. Nossa, colei. Cê é louco. Mas é bom a gente começar e se juntando com a galera, né? Que cês tão ligados? Que bom, enfim. Vambora. O Coririnho desaparecido, que eles são deslizando eternamente. Vou considerar você mais que um peso de papel. Ah, isso é muito bom. Mais um emblema de alma. Eu vou focar tudo em porrada, velho. Eu honestamente acho que compensa. Tá, é ali que eu vou. Eita, nóis. Ah, mentira. Que ataque foi esse, velho? Mortaço. Ele vê o Ki, né? Ah, tá em Shinhan. Caraca, os caras, o Piccolo zoa todo mundo, né, velho? Ah, ele acha que me derrota, mano. Vambora. Dauro, o pau tá comendo e a gente tá liberando emblemas. É tudo que eu mais quero, mano. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Olha esse combo. Não, golpe errado. Ai, 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 ai. Peguei. Ai. Ai, errei. Nossa, velho, muito chato. Ai, nossa. Hum, acabou. Tô sem energia. Peguei, hein? Tá finalizado, amigão. Respeita. Vambora. Mano, tô arregaçando com o Piccolo. Tá nice. Hum. Hum. Só a galera que morre rápido, né, por enquanto. Só os caras que não aguentam uma treta. É bom já garantir os orbezinhos azuis. Eu não sei pra que que isso vai servir, mas é bom já ir garantindo, né? Vamos pegar esses aqui. Já vamos emendar o voo. Ah, embaixo da água a gente tem um medidor de ar, velho. Mergulhar pra ver se você... Ah, olha, ainda tem pássaros que podem me dar a localização de coisas importantes. Ai, ai, é o Yantia, né? Não sei. Deixa eu ver. Acho que é. Ai, é outro. Olha o Yantia também. Olha o Yantia deslizando. Os buracos deslizam pra fora, velho. Bom, mais uma tretinha de boa. Yantia vai ser... Esse aí é para o Serain morrer no universo Dragon Ball. Não, só ficar de provocação. Eu sei que o pessoal fala, ah, não pula as conversas e tal. Mas tem conversa, mano, que é muito... Que é claramente foda-se, né? Ai. Ai. Nossa, tomou, hein, amigão. Nossa, nossa. Hum, errei de... Mano, eu sempre errei esse ataque, velho. De boa, dá pra tancar de boa. Agora vai. Calma. Vambora. Aprendi o que eu queria. Aprendi o que eu queria. Tomou. Nossa Senhora. Bom, aprendi o que eu queria. É o Y. Era tão fácil, tava tão na minha cara. E eu não tinha entendido. Aí, ó. Lá vem, ó. Lá vem o Yantia. O que está havendo? Eu devia estar melhor do que isso. Tudo bem. É bom, porque pelo menos eu acho que eu já vou fechar pelo menos o primeiro arco. E aí a porrada já vai comer franca, velho. A primeira comunidade, né? Rapidinho a gente vai entendendo as mecânicas, né? Eu acho que a luta dá pra ser bem mais complexa. Mas a gente tá early game ainda. Beleza, mais um emblema de alma recebida do Piccolo. E aí deixa eu ver se eu consigo abrir aqui comunidade. Fórum da comunidade. Comunidade Guerreiro Z. Bom, o vínculo do Gohan com o Piccolo e com o Goku é forte. Não tem como... Bom, tem como deixar o Piccolo aqui. Aí eu posso colocar... Hum... 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 Aqui, boa. Tive uma ideia. Aí você aqui... Eu não sei se isso influencia muita coisa, mas pelo jeito sim. Aí, ó. Sim, influencia. Ah, o bônus a seguir, talvez eu te mande pro inferno. Então tem sim. A posição que eu coloco eles influencia pra caramba. E agora vamos lá. A gente tem mais um monte pra colocar. Que eu acho que eu vou mandar aqui. O Kuririn. Não, o Kuririn não ligou bem aqui, não. Deixa eu ver aqui embaixo com... Ainda não também. Ah, quem treinou com o Kami-sama foi o... Ah, boa. Isso aí mesmo. Tá, eu só precisava achar alguém que tivesse um vínculo mais forte com o Gohan também. Ah, e aqui, ó. O Kuririn pode vir aqui pra baixo, ó. Beleza. Aqui o Yantia. Ah, puta, mas o Yantia não tem... Espírito de dar um... A dar com pau. Ok. Talvez aqui pudesse ainda ser alguém melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui com o Piccolo. O Piccolo eu já coloquei... Bom, acho que eu coloquei todos, né? Sim. Deixa eu só ver o que acontece se eu colocar o Yantia aqui. Ah, ele cria um bom vínculo. Discípulos da Escola Tartaruga. Hum, interessante. Beleza, a gente conseguiu montar aqui um bom caminho a se fazer, né? Eu consigo depois achar mais vínculos interessantes por aqui. Mas a princípio eu acho que esse aqui vai funcionar mesmo. Vamos lá ver o que vai acontecer. Teste treinamento de Gohan. Claramente ali. Beleza. Encontramos. Vamos ver o treinamento do Gohan agora. A espadinha. Bela observação, Piccolo. Ei, terminamos! Experiência, texto sagrado, livro adulto, os bússolos de bronze e proteína de poder. Sabendo que os dois Saiyajins poderosos chegaram à Terra dentro de um ano, os guerreiros treinam para uma dura batalha. Todo mundo, né? Vocês podem ter percebido que tá todo mundo treinando. Adorava isso dele correndo para a serpente. Eu achava muito divertido. Hehe. Eu achei que tá chegando. Ah... Bom... Eu vou estar fazendo uma relação amor de Deus. O que é isso? O que é o cuideiro? Tomeiinho! Ah... 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 Não... Não... Néé? O? Nacca mâlo in gã, ué, ucãんで a zo? Asoc ni Kaiou-sa-ma-ga in da! Eitaaa! Yabari da! Udi gâr u! Côco ni Kaiou-sa-ma-ga in no ca? A? Ué Tá, pegaram... Nossa Eu não lembro da piadinha, não Nossa, é só piada ruim, velho O que você tá fazendo aqui, rapaz? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Hehehe Porque a Vá corre atrás do Vá, do carro Foi a mesma dele Ah, boa viagem, a gente se vê na próxima Eles sempre desapontam Vou falar do Vá Ah, nada a ver Caraca, ele ficou Um choque Boa, Sr. Caio vai ser importantíssimo também de emblema Ah, ele tem um fórum só dele, velho Habilidade da comunidade que aumentam a experiência e defesa entre os efeitos Nossa, isso aqui é importante, men Putz, não dá pra colocar... Nossa, ok Isso aqui a gente vai ter que pensar depois Como que a gente vai montar isso aqui Experiência de batalha 15% com 4 Bom, tudo bem Se a gente montar a comunidade de leite de leite A gente chupa o... Mais rápido, né? Eu vou te mostrar a comunidade de E ele é mesmo, meus queridos Chegamos ao planeta do Senhor Kaiô e começamos a treinar Enquanto esse Gohan fica mais forte graças aos perigos inimagináveis Impostos a ele pela natureza É, chega de natureza, né? Tá na hora do Piccolo começar também, né? A se coçar, né, rapaz? Ó, tem um friozinho Professor Verdão mauzão, meus queridos Vai ficar isso pro próximo vídeo Mas vamos terminar aqui de ver a cutscene Eu acho que a gente já vai estar liberado pra jogar, né? O que será que eu vou fazer hoje? Nossa, virou o caçador de dinossauro, né? Bom, recompensa de tempo de história Ganhamos com 940 XP Atualizamos algumas páginas Precisamos derrotar o dinossauro Isso é bom que com um tempo a gente também vai aprendendo mais coisas, né? Os dinossauro vão atacar vocês Ok Então, a gente volta pro próximo vídeo Senão vai ficar muito longo Se vocês têm que ficar do tamanho do episódio de Dragon Ball, né? Se gostou, não esquece de deixar o seu like Se você não esquece ainda, se inscreve no canal Não esquece de compartilhar E a playlist tá aí no topo da descrição Pra mais vídeos de Dragon Ball Z Kakarot Meus queridos, do mais é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijo, tamo junto, até a próxima E tchau Tchau, tchau.